Seolésio vive um drama há vários anos. Ele pediu ajuda da nossa equipe porque está cansado de esperar por um procedimento pelo SUS. O aposentado precisa de uma cirurgia no joelho há mais de três anos. Fez todos os exames, mas até hoje continua na fila de espera, aguardando ser chamado. Tudo começou com um problema no fêmur e depois acabou complicando o joelho esquerdo, onde colocou uma prótese que ficou por dez anos. Na substituição dela, ele acabou pegando uma infecção hospitalar. Aqui eu tinha uma prótese, no começo eu fiz uma prótese, fiquei dez anos com ela. Aí desgastou, aí o doutor Arteno parou de trabalhar por SUS e passou para o doutor Bijamim. Doutor Bijamim para trocar a próstese da minha perna e mandou para o Ribeirão Preto. Aí foi o que eu troquei e peguei a infecção hospitalar. Infecção hospitalar, na troca, né? Na troca. Aí fiquei vazando por quatro anos, tive que tirar a prótese da perna fora. Eu não tenho a prótese mais no quadrilho. Depois disso, a situação dele só se complicou. A perna direita também teve um desgaste e hoje ele sente muita dor no joelho, que também precisa de uma prótese. Ele anda pela casa com a ajuda de muletas. Seu Olésio tem 72 anos de idade e quase não sai de casa em função do problema na perna direita. Além dos problemas nas pernas, ele também tem que conviver com doenças crônicas, como diabetes e pressão alta. Pela falta da cirurgia, ele tem movimentos comprometidos e espera por esse procedimento o mais rápido possível. Tomo bastante remédio para diabetes, pressão alta, né? Mas graças a Deus vão levando, sabe? Mas só que eu queria fazer essa operação no joelho, pelo menos a gente anda, né? Tem mais qualidade de vida. Isso, isso, verdade. O jeito que está aqui está difícil, nossa. Tchau. Tchau. Tchau.